Propriedade associativa e propriedade distributiva, são as que estão faltando. Vamos ver então. Propriedade associativa. Ela diz que a gente pode combinar de maneiras diferentes as operações. Por exemplo, se eu tiver que fazer essa conta 5 mais 2 mais 6, eu posso fazer primeiro 5 mais 2 e pegar esse resultado e somar com 6, ou então eu posso fazer 2 mais 6 e pegar esse resultado e somar com 5. Então eu posso associar, eu posso fazer isso aqui primeiro para depois fazer esse, ou eu posso fazer isso aqui primeiro para depois fazer esse. Essa é a propriedade associativa que a adição possui. A multiplicação também tem propriedade associativa. Eu posso associar de formas diferentes. Então, para fazer 2 vezes 3 vezes 5, eu posso primeiro multiplicar 2 vezes 3 e pegar o resultado e multiplicar por 5, ou se eu quiser, eu posso pegar 3 vezes 5, calcular esse resultado e depois multiplicar por 2. Parece uma coisa tão óbvia que nós estamos acostumados a fazer no dia a dia, mas isso só pode fazer porque essas operações têm a propriedade associativa. A subtração e a divisão não têm propriedade associativa. Você não pode fazer isso. A subtração e a divisão vocês têm que resolver na ordem que elas estão aparecendo. Não pode ficar combinando, associando, como vocês fazem aqui na adição e na multiplicação. Então, mais uma propriedade liquidada e explicada. E a quinta operação é a propriedade distributiva. Vamos ver como é que essa propriedade funciona. Olha só. Quando a gente fala em distributividade, nós temos normalmente duas operações envolvidas. Por exemplo, aqui nós temos a multiplicação e a adição. Então, a gente diz que a multiplicação é distributiva em relação à soma. Ou, desculpe, já falei uma coisa errada. O nome não é soma, o nome é adição. Então, vamos ver. A multiplicação é distributiva em relação à adição. Por quê? Para fazer essa conta, eu posso fazer de duas maneiras. 5 vezes 4 mais 3. Eu posso primeiro calcular 4 mais 3, que dá 7, e depois fazer 5 vezes 7. Vai dar 35. Ou, então, eu posso distribuir essa multiplicação aqui e aqui. Então, eu posso operar essa multiplicação primeiro aqui com 4, e depois operar essa multiplicação com 3. Então, olha só. 5 vezes 4, que dá 20. E 5 vezes 3, que dá 15. E aí, eu somo, porque aqui é uma soma que eu tenho que fazer. Então, 20 mais 15. Então, dá 35 do mesmo jeito. Então, a gente diz que a multiplicação é distributiva em relação à adição. A distributividade, ela pode ser à esquerda ou à direita. Quando a gente não fala nada, tem que ser dos dois lados. Então, se a gente tiver, por exemplo, 4 mais 3, vezes 5, eu posso fazer primeiro essa adição aqui, vai dar 7. 7 vezes 5, 35. Ou, então, eu posso fazer 4 vezes 5, que dá 20, mais 3 vezes 5, que dá 15. Vai dar 35 do mesmo jeito. Então, essa é a chamada propriedade distributiva. A gente diz que a multiplicação é distributiva em relação à adição. E, olha, finalmente está aparecendo aqui a nossa coitada da nossa subtração, que até agora não tinha propriedade nenhuma, né? A multiplicação, ela é distributiva também em relação à subtração. Para fazer essa conta, eu tenho dois caminhos. Ou eu faço 4 menos 3, que dá 1, e multiplico por 5, vai dar o resultado 5 vezes 1, 5. Ou, então, eu posso fazer 5 vezes 4, 20, menos 5 vezes 3, que é 15. Isso vai dar 5. E eu também posso fazer da maneira inversa. Se eu tiver 4 menos 3, vezes 5, eu posso fazer 4 menos 3, que dá 1. 1 vezes 5, 5. Ou, então, eu distribuo. Eu faço 4 vezes 5, 20, menos, porque aqui é uma subtração, menos 3 vezes 5, que é 15. Então, o resultado vai dar 5 do mesmo jeito. Então, nós dizemos que a multiplicação é distributiva em relação à adição e em relação à subtração. A divisão, ela não tem essa propriedade, tá? A divisão, ela é distributiva, mas somente à direita, ela não é distributiva à esquerda. Então, esquece a propriedade distributiva para a divisão. O que tem a propriedade distributiva completa mesmo é só a multiplicação. Então, com isso, nós fechamos a quinta propriedade das operações aritméticas. Quem é que tem o fechamento? Somente a adição e a multiplicação. Quem é comutativa? Somente a adição e a multiplicação. Quem tem elemento neutro? Somente a adição e a multiplicação. Quem é associativa? Somente a adição e a multiplicação. Então, a gente até devia escrever aqui, propriedade da adição e da multiplicação, né? Só elas que tem. E aqui a gente tem a propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição e em relação à subtração. Guarde bem isso, porque isso aqui aparece nas provas. Naquelas questões de falso verdadeiro, isso costuma ser cobrado.